Então vambora, mamãe Maria, vamo? Aí já era, segura a fera, não é brincadeira Mamãe, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria Lá pelas nove eu passo lá, naquele lance pra te pegar Tô no mar de dias aragadinha, o sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixou sair assim, quando a vizinha atrás de mim Periga mesmo, pinta na transa, lembra uma hora do rango na merda Mamãe, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria Mamãe, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria Até que a mamãe é boa gente, mas você toca e não vai fundo De esquecer papo, de chegar junto, não tem respeito, é coisa do outro mundo Mamãe, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria Mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria, mamãe Maria Transcrição e Legendas Pedro Negri